Moradores e comerciantes do bairro Alvorada levaram um susto no início da tarde desta quarta-feira. Um pátio usado como depósito de materiais inservíveis do hospital Júlio Miller pegou fogo. As chamas altas, a fumaça negra causaram alvoroço principalmente no centro cardiopulmonar do hospital, que fica bem ao lado do local. A comunidade local denuncia que as reclamações por conta dos entulhos no depósito eram constantes. Veja a reportagem de Seme Amabade. Seu Lorivaldo estava podando uma árvore numa casa que fica ao lado do depósito quando viu fogo e se assustou. Foi rápido. Questão de piscar do oio. Foi de uma hora para outra o pau pegou e pegou bonito. Não sobrou foi nada. As chamas realmente assustaram. Uma fumaça negra tomou conta do local. Houve correria de pacientes do centro cardiopulmonar do hospital universitário Júlio Miller. O pátio onde os materiais pegaram fogo fica bem ao lado da unidade de saúde. Segundo este morador, o problema persiste ali há anos. E há muito tempo o local é usado como descarte de itens que não são usados mais pelo hospital. Esse depósito aí para a gente é muito ruim aqui. O hospital Júlio Miller aluga essa casa aí há mais de 20 anos. Um valor absurdo para guardar depósito de lixo hospitalar no centro da cidade sem nenhuma manutenção. Não há cuidado suficiente aí. A gente tem reclamação diária com eles constante e ninguém toma providência. Isso daí está para acontecer há muito tempo. Poderia pegar fogo na minha casa, no prédio, famílias morando aqui. E eles têm a clínica deles do lado, mas ninguém cuida disso daí. É muito abandonado. O telhado está caindo. É uma sujeira, um absurdo. Eu gostaria que vocês cobrassem da diretoria do hospital, que vocês fossem a fundo nesse caso, para que eles tomassem providência para a gente. O hospital não tem nenhuma providência para esse imóvel aí. Há muitos anos a gente reclama. E eles, como é federal, eles falam que tem que fazer licitação e vai empurrando com a barriga. Nunca ninguém resolve nada aqui. O incêndio durou cerca de 30 minutos e foi controlado pelo corpo de bombeiros. Cerca de 10 homens ajudaram no combate ao fogo. Nós fomos acionados via central. A guarnição foi empregada no incêndio. Foram empregadas em média 10 militares. Nós gastamos de 8 a 10 mil litros no combate desse incêndio aqui nesse local. A gente não tem, ao certo, a causa do incêndio. A perícia vai ser feita no local, mas a princípio nós não temos uma informação correta sobre a causa do início do incêndio. Apesar do susto, segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. Felizmente não tivemos vítimas. O risco mesmo era para as residências aqui adjacentes e para o hospital, que tratava-se de um depósito de material inservível do próprio hospital. Então, assim, os materiais que o hospital não utilizava, ele depositava ali. Então, acumulou muito entulho, então era uma região propícia a causar incêndio. Percebeu algum material inflamável ali, que chamou atenção no corpo de bombeiros? Não, não tinha. A princípio não. Não, a princípio não tinha. Pode ter sido criminoso? A gente vai ter que aguardar a perícia para ver qual vai ser o parecer. A gente não tem como informar realmente qual a causa, porque a nossa atribuição é combater o incêndio. A perícia já é com a outra instituição.